Gente, a chuva veio muito forte nesse fim de semana, tá? Com granizo, assustou muito os moradores aqui de Curitiba. Ruas e avenidas movimentadas viraram rios. A região da Vila Fani foi um negócio absurdo. Fazia muito tempo que eu não via aquilo ali acontecer. Casas foram invadidas pela água, mercados, shoppings. Novos shoppings foram invadidos pela água. Shoppings populares aqui da nossa capital. Mercadão popular do Capão Raso. Um negócio muito feio. Até o Hospital do Trabalhador teve que parar. Veja. Pilhas e mais pilhas de móveis e eletrodomésticos destruídos. Isso gerar para todo lado. Os moradores da Vila Lindóia e da Vila Fani tiveram um domingo de muito trabalho. A região foi uma das mais afetadas pela chuva forte que caiu em Curitiba no fim da tarde de sábado. Em poucos minutos, o córrego da Avenida Henry Ford transbordou. A avenida ficou completamente alagada e a água invadiu casas e comércios de toda a redondeza. Muitos moradores enviaram imagens e nelas podemos perceber o quanto a água subiu. E com força, neste local, arrancou o asfalto e deixou um enorme buraco. Fernando mora no bairro há 20 anos e não lembra de nada parecido com o que aconteceu neste fim de semana. Dentro da minha casa entrou 40 centímetros de água, assim, o nível da água, assim. E minha casa é mais alta do que a rua aqui. Elas vão 80 centímetros mais alta. E lá dentro da minha casa deu 40 centímetros de água. Perdi geladeira, perdi sofá, perdi a cama, os guarda-roupa. O carro ficou pela metade da água. A prefeitura falou que fez essa obra aqui. Foi gasto um monte de dinheiro que a gente sabe que foi gasto. E só tirou o problema lá de baixo e jogou o problema mais pra cima. Leandro também está chocado com o que viveu neste fim de semana. Ele teve a casa invadida pela água e conta que foi tudo rápido demais. Dez, quinze minutos depois a água estava pra dentro. E não teve tempo de a gente salvar muita coisa. Foi pegar os pertences mais críticos que a gente conseguiu ver, subir pra cima. Nossos cães, nós temos três cães, a gente conseguiu subir os cães também pra salvar eles também. E foi uma situação desesperadora. Quando a gente tinha um casamento, ele estava pronto. Ela estava pronta. Eu vim aqui pra fora pra ver como é que estava a situação. Eu voltei pra dentro e falei, Fran, tira a tua roupa agora. Põe a roupa de trabalho porque a água vai entrar. Depois que eu fiz essa obra e depois que eu fiz principalmente as contenções que tem, a cada duas quadras aqui em média mais ou menos tem contenções, toda vez que chove forte, fica retida a água. Não tem fluxo. E basicamente o que aconteceu aqui? O rio aqui não chegou a transbordar. O rio aqui na nossa frente. Ele ficou contido dentro da caixa. O que aconteceu foi que não tinha espaço pra água pluvial ir pra dentro do rio. E a água ficou voltando pelos buegos. A drenagem não está dando conta da região. Não tem fluxo, não tem vazão. É uma obra que a gente foi ver. Foi mal planejada, mal executada, mal fiscalizada. Porque a gente via o pessoal trabalhando, eles faziam as coisas do jeito que eles queriam. Não se via fiscal da prefeitura, não se via nada. E agora estamos nessa situação aí. Neste condomínio, todos os moradores do térreo tiveram os apartamentos alagados. Um deles foi o do Evandro. Ele ergueu tudo o que pôde para evitar maiores danos. Tivemos que erguer tudo e foi muito rápido. A água subiu em questão de cinco minutos. Tava uma aguinha branquinha da chuva. De repente a gente olhou pra fora, já tava marrom. De repente já tava entrando no meio fio e já tava entrando nos apartamentos. Na garagem, mais transtornos. A síndica explica que pelo menos 50 moradores tiveram prejuízos. Foi bem feio, né? Porque transbordou o rio aqui da obra do pessoal e nunca tinha entrado. Em 25 anos de condomínio, primeira vez que aconteceu isso aqui. No mercado municipal do bairro Capão Razo, uma parte do teto cedeu. E aí, olha só, choveu dentro do mercadão e muitas lojas foram afetadas. No Novo Mundo, mais estragos. O Hospital do Trabalhador também ficou alagado. Principalmente na área de atendimento do pronto-socorro. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o pronto-socorro aqui do Hospital do Trabalhador foi fechado e os pacientes foram remanejados. A orientação é para que novos pacientes sejam encaminhados para os hospitais Cajuru e Evangelico Mackenzie. Gente, ó, choveu em Curitiba a 60 milímetros. O que os moradores estão reclamando, a Prefeitura diz, as dragagens e o alargamento desse represamento dos rios é exatamente para isso, para evitar esse tipo de situação. Com relação aos prejuízos que as pessoas tiveram por causa desses alagamentos, a Prefeitura ainda não nos respondeu. A gente aguarda também esse posicionamento para saber. Agora, muita gente que teve alguns materiais perdidos pode procurar a fase. Não tivemos nem desalojados, nem desabrigados aqui em Curitiba por causa dessa chuva, mas foi muito feia. Não tivemos nem desalojados.